Eu acredito na democracia De almas boas Que os olhos físicos são insanas Eu acredito na sanidade De uma sociedade invisível e atuante Que busca a fraternidade Da subida de uma escada rolante Da subida de uma escada rolante Eu acredito no mal Mas acredito mais ainda no bem Porque o mal permanece banal Enquanto o bem rola aqui Eu acredito na conquista do espírito Que entre as ondas magnéticas Se conectam Se completam Como o núcleo e o átomo Eu acredito que o núcleo é realidade E que no átomo está guardada A grande verdade Do ser espiritual Da energia vital Que rola aqui ou agora Nós somos invisíveis Mas atuantes Somos dotados da força gigante Que o ser universal Que o ser universal Depositou em nós E hoje estou tão feliz Porque divindamente Porque divindamente Voltei a ser raiz Eu acredito na conquista do espírito Que entre as ondas magnéticas Se conectam Se completam Como o núcleo e o átomo